O Arana, deixa eu ver aqui o Rabelo também, os jogadores passaram muito rapidamente, muita alegria, todo mundo comemorando bastante né, uma virada forte. Arana, vamos pegar aqui, deixa eu ver se... vamos lá, chega pra lá Vitinho, isso filho meu, obrigado garoto. Vamos ver aqui, o Arana, dos mais experientes hoje né, dos titulares, ele e o Everson, os dois hoje, e o Alonso também, que começou o jogo e acabou sendo substituído. Vamos ver o Arana, uma vitória pra dar moral né, diante do torcedor, com a festa, que tá gritando, tá cantando até agora o Arana aqui do Mineirão, torcedor tá cantando até agora. Essa é a nossa força né, dentro do Mineirão, me recordo também quando 2020, quando São Paulo tava aqui, a gente jogou contra o Corinthians aqui, o Corinthians também abriu 2 a 0 e no segundo tempo a gente virou o jogo. Então, a gente sabe da qualidade da nossa equipe, ainda mais quando tá jogando dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, e foi isso que aconteceu hoje, insistimos, e com muita humildade as coisas saíram bem. Falávamos aqui, ainda há pouco, sobre vocês terem voltado muito cedo, do intervalo né, o que foi tratado, o que foi falado, e a postura totalmente diferente no segundo tempo, Arana? Ah, nessas horas é falar pouco e agir mais né, foi isso que foi feito daí no vestiário, a gente queria voltar o mais rápido possível pra dar a volta por cima, e foi isso que aconteceu. Você senta em um Atlético mais forte, esse tipo de vitória né, apesar de ter sido com muitos jogadores diferentes, grupo poupado, mas muda o astral pra terça-feira, pra um compromisso de Libertadores, o que que muda com uma vitória como essa? Não, todos são importantes, independente de quem joga, seja o mais velho quanto o mais novo do elenco, todos que estão aqui tem qualidade e podem entrar e mudar o jogo, é claro que nos primeiros 45 minutos estávamos abaixo, todos, todos, e no segundo tempo mudamos a nossa postura né, então feliz por isso, dá uma moral, porque sabe que a gente pode contar com todos os jogadores, é quando a situação não está ocorrendo bem. Obrigado, Arana aqui na saída de campo.